Vou ser curto e grosso sobre essa palhaçada aqui, ó. PT autoriza a aliança com o PL, o Partido Liberal, o Partido do Bolsonaro, de nós conservadores, e apoia a reeleição do Lula. Então vamos ser bem curto e grosso. Eu... Pessoal, a gente vai falar sobre isso hoje, né? Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não tá inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilha com todas as pessoas, porque isso aqui é muito sério. É uma jogada estratégica do governo Lula, que sabe de sua derrota e quer, dessa maneira, se aproximar, pescar no aquário dos bolsonaristas. Basicamente é isso. O Lula sabe que não tem condições de competir com a direita. Lula sabe que não tem como ganhar da direita. Então o Lula, em 2024, tentará iludir, manipular pessoas, manipular candidatos a pensarem que nós aceitaríamos uma aliança com eles. E isso é inaceitável. Não aceitaremos. Vá no comentário e diz pra mim. Você aceita? Você aceitaria uma aliança com o Lula, o Lulopetismo? Vá lá. Se você diz que sim, você coloca uma mãozinha só. Se você fala que não, coloque duas mãozinhas. Eu não aceito nenhum candidato de direita que venha fazer uma aliança com o Lulopetismo. Eu não aceito e estamos pensando exatamente como ele. Dá o seu joinha. Se você também quiser se tornar membro do canal, entre no Clube de Membros. Ajuda a gente aí, porque tem muita coisa acontecendo nesse Brasil de hoje. Então vamos direto ao assunto, entender o que mais está acontecendo sobre essa situação e eu vou explicar pra você. Vamos lá. Olha só o que diz aqui. Vou ser curto e grosso sobre essa palhaçada aqui. PT autoriza a aliança com o PL, o Partido Liberal, o Partido do Bolsonaro, de nós conservadores, e apoia a reeleição do Lula. Então vamos ser bem curto e grosso. Eu, como influenciador de direita, que tenho uma voz forte de direita, vou cobrar de todos os influenciadores de direita e políticos de direita que destruam a campanha de políticos ou candidatos do PL que aceitem o apoio do PT. Um político do PL não pode aceitar o apoio do PT, porque se nós conservadores defendemos algo limpo, nunca podemos apoiar o mimundice como PT, como partido. Então, se qualquer político do PL aceitar o apoio do PT, a minha campanha vai ser contra esse político. E eu vou exigir como uma voz de direita que políticos de direita e influenciadores de direita também destruam a campanha dessas pessoas. Quem é do PL, Partido Liberal, Partido dos Conservadores, não pode aceitar a aliança do PT, porque nós conservadores consideramos o PT algo imundo, algo sujo, algo nocivo para o Brasil. Simples assim. Exatamente, pessoal. Exatamente. É bem simples assim. Mas isso aqui é uma jogada. É uma jogada do PT. O PT sabe que não tem como competir com o bolsonarismo nas eleições municipais. Ele sabe que não tem. E a única chance dele ganhar alguma coisa é iludir esses candidatos, dizendo que uma aliança entre o PL e o PT, eles ganhariam certamente. E aí, uma vez ganhando, tentaria usá-los, manipulá-los para essas coisas. Vou dar uma matéria aqui para você, para você entender mais sobre isso. Eu concordo plenamente com o pilhado, concordo plenamente e não aceito, não aceito. Porque as pessoas têm que entender que é o seguinte. Vou botar aqui essa matéria aqui. Vou botar essa matéria aqui. As pessoas têm que entender o seguinte. Você tem a esquerda, você tem a esquerda aqui, aqui, e você tem a direita aqui. A esquerda, ela é inferior moralmente à direita. Eles são inferiores. A gente tem que entender isso. O PT, o lulopetismo, é inferior. O lulopetismo, ele não tem a capacidade de lutar pelo povo. O lulopetismo é aquilo que, durante as eleições, chorava, dizendo que, ai, eu quero ser presidente para ajudar os pobres. E agora que ele é o presidente, passa o mês todo viajando. Tem vários estados do Brasil que ele nem colocou o pé ainda, mas já está colocando o pé todo no mundo. Ele e a primeira marmita brasileira viajam pelo mundo todo. Viajam pelo mundo todo, gastando aí milhares e milhares. Eu falei para as pessoas, acho que foi no vídeo de ontem, que tem um rapaz petista, em todos os grupos tem uns petistas, né? Então tem um grupo antigo que tem uns petistas neles. E eu falei para as pessoas, olha o que acontece, ele celebra, ele comemora a cobrança de impostos que Lula faz. Olha só, entenda o que eu vou explicar para você. O petista, ele está comemorando que Lula está cobrando impostos, de que quer cobrar impostos das grandes fortunas, que Lula quer cobrar impostos das pessoas que têm dinheiro offshore, que Lula quer cobrar impostos de ricos. Essa é a visão do petista. Qual é a visão do conservador? Qual é a visão do cara da direita? A minha visão, a sua visão, é o seguinte. O que o governo está fazendo para beneficiar o povo com os impostos acolhidos? Então, o Lula está cobrando. Eu quero saber o que ele está fazendo com esse dinheiro. Eu não quero saber que ele está cobrando. Eu quero saber o seguinte. A rua da minha casa melhorou? Tem esgoto na casa? Tem água? Tem um saneamento básico para o povo brasileiro? As ruas estão esburacadas? Ou as ruas estão como um tapete? Tem parques públicos para as crianças? Tem segurança pública? O que está sendo feito com o dinheiro que eles arrecadam? É essa a visão do cara da direita. Já o cara da esquerda, a visão dele é quanto que o governo arrecada. De que adianta o governo arrecadar se ele vai gastar com mais ministérios? De que adianta o governo arrecadar se ele vai gastar com mais trabalhos no setor público? De que adianta ele arrecadar se vai ficar gastando, viajando com a janja para o mundo todo? Dizendo que está indo por investimento. Investimento para ele. Investimento para ele. De que adianta arrecadar se nosso dinheiro será entregue para a Venezuela, para a Argentina, para a Cuba, para a Angola, agora? De que adianta arrecadar? Então, essas pessoas precisam abrir a mente e entender. Agora, isso é uma jogada. Isso é uma jogada que nós da direita não iremos aceitar. Nós iremos pesquisar, nós iremos fazer dossiês, nós iremos olhar a maioria dos candidatos possíveis e se descobrimos uma aliança com o lulopetismo, nós iremos cancelar essa pessoa dos nossos votos. Não vamos votar para as pessoas que se aproximem ao Lula. Não podemos fazer isso. Vamos lá, essa matéria aqui rapidinho, que é sobre esse assunto. Aumentam rumores de aliança entre PT e PL nas eleições municipais de 2024. PT e PL, lado a lado, sem o consentimento do bolsonarismo raiz. Quem é que está aqui você bolsonarista raiz? Quem é que é bolsonarista raiz? Bota aí. Bota três mãozinhas aí, aquela mãozinha rosa aí, que a gente faz bastante aqui no nosso vídeo. Sou bolsonarista raiz. E eu falo, sou bolsonarista raiz, com muita honra, e eu tenho minhas reservas para aquela pessoa que se diz de direita e tem vergonha de dizer que é bolsonarista ou ele diz que não é. Eu gostaria muito de sentar com essa pessoa para que ele me explicasse. Quando você diz, eu não sou bolsonarista, o que você quer dizer? Eu gostaria de entender. Porque a mídia diz que o bolsonarismo é uma coisa, mas nós sabemos o que é o bolsonarismo. Fábio, o que é o bolsonarismo? É a direita raiz. O bolsonarismo é a direita raiz. É pátria, família. Deus, pátria e família. Lutamos por um Estado pequeno. Lutamos por mais liberdade ao indivíduo. Então, quando o cara diz eu não sou bolsonarista, eu quero entender isso. Você não luta pela liberdade? Você não é pátria e família? Você não é Deus? Você não acredita nisso? Você não quer um governo pequeno? Você não quer liberdade? Isso que eu quero perguntar às vezes às pessoas que dizem eu não sou. Porque a visão da esquerda é exatamente isso. A esquerda tenta denegrir a imagem. A grande mídia tenta apagar essa imagem. E não vai apagar. A grande mídia não conseguirá ser como o Dino. Não vai apagar essa imagem. Não vai apagar. Vamos lá. Partido Liberal pode se juntar ao Partido dos Trabalhadores do PT nas eleições municipais de 2024. Inicialmente, os rumores sobre o eventual aliança estavam centrados apenas em alguns líderes do lulopetismo, especialmente os que possuem entrada em Brasília. É de interesse dos aliados do presidente Luiz Ilácio Lula da Silva que eventual fusão aconteça, dado histórico de derrotas que o petismo vem enfrentando nos últimos anos em disputas locais. Então aqui está o ponto. Deixa eu mostrar para você o seguinte. Existe um ditado que diz se você não pode contra eles, junte-se a eles. Então o Lula está usando exatamente essa estratégia. Eu não posso com eles me junto a eles. Vou mostrar mais um exemplo para você. O Lira não é Bolsonaro, não é direita raiz. O Lira não é petista. O Lira é aquele grupo do meio que eu sempre falo para vocês aqui. Só que quando o Lira veio para candidato à presidência da Câmara, o que a direita fez? Vamos apoiar o Lira. O que a esquerda fez? Vamos apoiar o Lira. Por que todo mundo quis apoiar o Lira? Porque tanto a direita raiz quanto a esquerda raiz sabiam que Lira iria ganhar. Então, para que eu criar um inimigo que vai ganhar como presidente? Entendeu? O ponto é, já que eu sei que Lira irá ganhar e não há nada que eu posso fazer para que ele não ganhe. Então, se eu me tornar um opositor ao Lira, eu não terei nenhuma mesa importante naquela Câmara de Deputados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me aproximar ao Lira, eu não posso com ele, junto-me a ele, apoio a eleição dele para que eu tenha um espólio, para que eu possa comer dos farelos que caem da mesa. Então, é isso que a direita e a esquerda fez estrategicamente na Câmara dos Deputados. Tanto você e tanto eu sabemos que Lira não é de direita e o PT sabe que Lira não é de esquerda. Mas os dois apoiaram Lira. Então, a mesma coisa aqui. O Lula petismo, o Lula petismo sabe que a nossa visão é conquistar mais de mil prefeitos. Nós vamos lutar para mais de mil municípios. E as pessoas têm que entender, Fábio, lutar para esses mil municípios não é simplesmente lutar por municípios, mas é lutar para a eleição de 2026. Porque é muito importante, esses municípios prefeitos são o que está mais próximo ao povo. E aquilo que está mais próximo ao povo é aquilo que muitas das vezes ganha voto. Entendeu? Ganha voto. Então, é isso que nós temos que colocar na nossa cabeça. O Lula, ele sabe de sua derrota, então ele quer se juntar para que em 2026 ele tenha ainda dois anos estratégicos para poder ganhar essa pessoa, usar essa pessoa, manipular essa pessoa a levantar votos para ele. Porque é muito importante. Você tem um prefeito da cidade tal, esse prefeito conversa com as galera, olha, eu sou bolsonarista, então se o candidato do Bolsonaro ganhar, se Bolsonaro ganhar, nós teremos apoio. Entendeu a jogada? Agora, se um opositor ganhar, nós vamos ter apoio no nosso município, no nosso município. Olha, olha, por exemplo, o que está acontecendo com os municípios aí do Nordeste. O Lula, que era supostamente o apoiador deles, ou eles apoiaram o Lula, estão sem dinheiro, não tem dinheiro para pagar as contas, estão tudo quebrados. Por quê? Porque o Lula é um governo ruim. Então, os prefeitos irão fazer campanha para 2026 para aquele candidato que vai beneficiar o município deles, porque a visão do prefeito também é crescer politicamente. Para que ele cresça politicamente, ele precisa de ajuda. Então, aí que está o ponto. O Lula vai jogar na mão dessas pessoas que querem se eleger o seguinte, se você me apoiar, vai ter o meu apoio. Se vocês não me apoiarem, eu não vou apoiar vocês. Vai tentar comprá-los. Então, nós precisamos lutar e explicar para essas pessoas que o mais importante, que eu sempre falei para vocês que uma coisa muito ruim na política brasileira é que a grande maioria dos políticos se vendem. Eles têm um preço. E isso é muito ruim, mas pelo outro lado é bom. Já que a gente sabe que ele tem um preço, a gente também pode comprá-los. Mas, Fábio, como é que a gente compra esses políticos? Com o povo. Apoio popular. Muitos deles se vendem por dinheiro, muitos deles se vendem por emendas, muitos deles se vendem por uma posição, mas todos eles se vendem por apoio popular. Se encontrarem apoio, eles se vendem. Então, essa é a jogada. Junte-se, não pode com eles, junte-se a eles. Essa é a jogada. Vamos lá. Na tentativa de mudar o atual quadro de perdas, até mesmo uma aproximação temporária com o partido de Bolsonaro tem sido visto como boa estratégia a ser adotada. As conversas que giravam somente à esquerda ganharam novo rumo e já desaguram do lado oposto. Já está começando aqui no lado direito. PT, PL, rachados. Apesar de assunto ser visto como bons olhos para nomes ligados ao lulopetismo, a recíproca não tem sido verdadeira entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ala bolsonarista do PL está incomodada com os rumores que circulam nos bastidores e tem buscado satisfações do cacique da legenda, Waldemar Costa Neto. Nomes como André Fernandes do Ceará já deixou claro que não aceitará nenhum tipo de associação ao lulopetismo. O deputado federal tem dito que, caso isso venha a acontecer futuramente, será o primeiro a tomar providência. inclusive gerando uma espécie de rebelião partidária entre os demais dirigentes. Concordo 100%. Concordo. E nós temos que ficar de olho. Por quê? Porque, Fábio, sim, não vai acontecer. O Lula, o Bolsonaro não vai, de maneira nenhuma, se entregar ao lulopetismo. Aí já vai começar as fofocas, as mentiras, as narrativas de que Bolsonaro vai fazer acordo com Lula para isso, aquilo, não vai ter nada de acordo disso. O PL não fará acordo nada com isso. O que nós temos que ver é o seguinte, é uma jogada, uma narrativa, o Lula está usando essa estratégia, mas a direita está firme e forte contra isso. porque se o Lula vê que ele não tem como lutar conosco, então ele quer se juntar, para que que nós que teremos a vitória vamos nos juntar com eles? Não tem o menor sentido, não tem o menor benefício para nós de direita fazer tal coisa. Então nós temos que ficar observando, ainda que é muita narrativa, ainda que eu acredito que os deputados e senadores não aceitaram isso, nós temos que ficar de olho e mostrar e mostrar e dar um ponto final nessa questão. Você não aceita? Muito bem, porque nós também não. Nem brincando nós aceitaríamos esse tipo de coisa, esse tipo de visão, esse tipo de de loucura. Nem brincando. E o mais interessante que você vê aqui é que o lulopetismo, eles aceitam. O lulopetismo, ele está contente com isso. O lulopetismo gostaria, porque é isso que eles são. Eles querem pegar esses políticos novos, penetrar na direita. São os famosos infiltrados. é isso que eles querem fazer. E botar na cabeça dessas pessoas que isso vai ser algo bom. Botar na cabeça das pessoas que isso é algo que deve ser feito porque vai ajudar as pessoas. Aí, olha só, nós, o Lula, como presidente, vamos te ajudar. Pelo amor de Deus, o Lula não está ajudando nem o pessoal lá das prefeituras que votaram nele. Lula não está ajudando lugares onde a grande maioria do povo votou nele. Nós não iremos nos sujar com o Lula ou o petismo. Você vê, o governo Lula já está aí, bolsas de dinheiro sendo encontradas. Coisas que nunca vimos no governo Bolsonaro. E aí, as pessoas que fizeram L, porque nós temos dois tipos de pessoas que fizeram L. Nós temos o cara que tem a lavagem cerebral, ele é petista, militante, não podemos fazer nada, o cara não escuta, não adianta. Já falei para você, eu gostaria de ter um petista de estimação, porque ele protege o seu dono como melhor do que um pitbull, é um protetor do seu dono, então isso não adianta. Agora, tem aquela galera que a grande maioria que votou para o Lula, que votou para o Lula por causa do nojinho estético a Bolsonaro. Deram ouvidos à grande mídia, foram manipulados. Então, essas pessoas, elas começam a ver as cagadas do Lula. Essas pessoas, elas começam a ver que Lula tirou dinheiro da educação, Lula tirou dinheiro da saúde, que Lula tirou dinheiro dos municípios, municípios estão passando dificuldade, tem pessoas nesse momento passando dificuldade, as dificuldades são por causa de Lula, a gasolina está aumentando, saiu uma matéria agora na Globo que eu até ri, gasolina baixa um centavo. Eu não estou de sacanagem, eu estou falando sério para você. os caras fizeram uma matéria, botaram uma manchete dizendo que a gasolina cai um centavo. Um centavo é isso que eles estão falando. O nível é tão ridículo que eles colocam isso aí. Porque como você não tem notícias novas, não tem nada de bom para falar do governo, você tem que falar de uma baixa gasolina de um centavo. Um centavo. Então, galera, vamos ficar de olho, porque o Lula está simplesmente desgovernado. O Lula está totalmente como marata tonta, sem saber o que fazer, sem plano de governo, sem plano de ação, desesperado, perdido. E nós precisamos nos unir para mostrar ao povo brasileiro, ao pessoal do nojinho estético, o que realmente está acontecendo. abra os olhos, olha agora o que está acontecendo com o Brasil. Olha essas pessoas, olha a situação, olha o preço das coisas, olha o preço da gasolina, a inflação agora vai chegar a quase 5%. Olha a inflação subindo, olha o dólar aumentando, olha como o Brasil está indo em direção errada. Precisamos acordar o pessoalzinho do nojinho estético. É isso que precisamos. Mas hoje, por hoje, é só. 22 minutos, chegamos agora a 22 minutos, nosso propósito é sempre vídeos em 22 minutos. Tem muita coisa para falar, mas vamos guardar para o próximo vídeo, que realmente nós vamos lutar contra o lulupetismo. Deus abençoe todos vocês, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. tchau, tchau. Tchau, tchau.